Me passaram o fio, que lá no Largo do Tanque está rolando engarrafamento massa, vamos lá ver se é isso mesmo. E aí galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal OLX206, seja muito bem-vindo você que é inscrito, você que não é inscrito, venha fazer parte dessa família chamada OLX206, valeu? Vamos lá, vamos aqui no Largo do Tanque, é, pelo que estou vendo já daqui, galera, tudo engarrafado, é aqui mesmo que a gente vai ganhar dinheiro hoje. Vamos ver se a gente já pega uma de cara logo aqui, uma subidinha aqui logo, a gente pega já umas corridas já de cara. Olha, está começando a andar, olha que está tudo travado, vamos ver se é verdade, está realmente batendo. E aí, negão, oi? Você sabe o quanto é que está o papagaio, né? Olha o negão aí, dá um salve aí, negão, o canal. É galera, tá assim hoje, tá marido, é, tá assim. Valeu pai, chiclete é um real. Aí, ó, chiclete é um real, aí ó. Chiclete é um real, viu? Mototax é um real, viu? De nada, eu não sei se está cansado, tem que aceitar para descansar. Bora pai, eu ganho dinheiro, não? Aí quando acontece alguma coisa, a primeira pessoa que jogou aqui, é mototax. Aqui, ó, mototax. Mototax é um mototax, bora. Vai, aqueles 30 na boca da mata aí, meu irmão, pode ver o que é que é, ó, pai. Ó, amiguinho, a boca da mata, 50. Bota aí, moto, 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 bora. Bora, mototax, mototax. Tá destruindo a galera aí, tá? Aí, galera, novamente cheguei. Hoje tá bom, não tá não? É isso aí. Hoje tá horrível isso aqui, ó, velho. Tá horrível. Deixa eu ver quem tá aí, vou, vou. Sério, velho. Olha aí, galera, deixa eu dar aqui da Carajé aqui do Ferri, que me deu uma moral aí. Você que vinha aqui no Ferri, dá uma moral a tia aí, fala que vinha aqui no canal, na moral, dá uma moral a tia. Trocou pra mim aí, 50 reais pra passar de troco pro cliente. Complicado, viu, quando você tá sem troco, complicadíssimo. Mas graças a Deus temos pessoas que são boas de coração e ajudam a gente aí. Na hora de passar troco, ajuda a trocar. Parar aqui no ponto dos colegas aqui e avisar que lá em cima tá engarrafado, tá bom. Boa, boa, boa. Como é que tá o movimento aí? Tá devagar, hein? Vai lá pro lago do tanque. Não tô parando no momento nenhum, velho. Tá tudo parado lá, velho. É. Aí, galera, 8h30, agora que começa a melhorar mais o trânsito aí, ó. Começa a melhorar agora aí, diminuir o engarrafamento. Tá acabando aí nossa mamata, está acabando. Breve, breve aí já vou tá descendo lá pra Fonte Nova, pra fazer umas corridas lá, que aqui já deu. Provavelmente aqui mais duas ou três corridas aí, no máximo. E acaba essa mamata. Pode ir? Peguei mais um cliente aqui, galera. Lá na suburbana, tudo... Já estão coisando a banderola, já. Obrigado, senhor, valeu. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Amém. Vamos lá, vamos que vamos. Motocacaxu. Aqui tem motocaxi, tem motuber, tem o 99, tem o Uber. Tem de tudo um pouco, só não tem dinheiro. Tem Regina da cara velha. Tem Regina aqui, ó. É, Regina. É, galera, tava ali agora. E, pelo visto, já acabou, galera. O engarrafamento. Isso aqui é rápido, é rápido. Já desobstruíram lá na frente. Aí é rápido agora. Só... Só tranquilidade agora.